Mais alto, Paulo! Paulo! Os dois, tô no máximo. Na caixa? Na caixa. Na caixa? Na caixa? Na caixa? Na caixa? Na caixa? Se derroto, eu sou o meu homem de vosso nome, tanto a quem tem sede, tanto bom a quem tem comida. Eu sou o que se derrote, eu posso dormir, dando mal a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. Eu sou o que se derrote, eu posso dormir, dando pão a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. Eu sou o que se derrote, eu posso dormir, dando pão a quem tem fome. Eu sou o que se derrote, eu posso dormir, dando pão a quem tem fome. Eu sou o que se derrote, eu posso dormir, dando pão a quem tem fome. Eu sou o que se derrote, eu posso dormir, dando pão a quem tem fome. Eu sou o que se derrote, eu posso dormir, dando pão a quem tem fome. Eu sou o que se derrote, eu posso dormir, dando pão a quem tem fome. Eu vou dormir, eu sou o cuidado.